O vídeo de hoje é muito especial porque nele a gente vai entender quais são os produtos que eu tenho usado para a área dos olhos, entender a diferença deles, qual que é a textura e o foco de cada um deles. Então se há uma região que você quer tratar, que você pensa em comprar alguma coisa, fica aí porque o vídeo de hoje está imperdível. Vem, vem, vem! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gustavo Sábera, o Fred ali, tadinho, está dois dias sem passear porque está chovendo sem parar aqui em São Paulo e ele não sai de casa, né Fred? Mas daqui a pouco passa, daí a gente vai. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que muita gente pediu, é um vídeo para a área dos olhos. Se você acompanhar no canal aí, você que é inscrito das antigas, o que não é inscrito ainda, aproveita esse momento de conexão, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque lá no comecinho do canal, se você acessar um vídeo antigo aí, você vai ver, senão eu vou colocar uma imagem aí do começo do canal para você ver a diferença das minhas olheiras. Que são comentários que eu tenho recebido muito, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais também, Instagram, TikTok e tudo mais, como as suas olheiras melhoraram depois que você começou a criar conteúdo. Porque eu sempre cuidei da pele, sempre tive essa questão e as olheiras era algo que me incomodava muito. Mas antes eu não tinha tanto acesso a tantos produtos diferentes e tanta tecnologia também não tinha chegado ainda no Brasil. Mas hoje isso mudou, tá? Então hoje o vídeo é especial para quem quer tratar, cuidar e melhorar a aparência de olheiras e também bolsas nessa região aqui dos olhos, em volta dos olhos, né? No chamado contorno dos olhos ou na área dos olhos, porque chegaram várias novidades e eu separei aqui 5 dos produtos que eu mais tenho gostado de usar na área. E vamos começar pelo sérum para a área dos olhos da Dermalógica. É esse daqui, ó. Tem essa embalagem super linda. Por sinal, esse daqui, de todos, é o único que tem vitamina C. É um sérum para a área dos olhos com vitamina C, que eu achei super curioso. Também é rico em antioxidantes. Vem nessa embalagem aqui, que eu acho super prática, né? Que é tipo uma bisnaguinha. A maioria deles é bisnaguinha, a não ser o da Creamy, que é um pump, mas a gente já chega lá. Esse daqui provavelmente é o mais caro do vídeo de hoje, tá? Vai ter opção para todos os bolsos e gostos aí, mais pra frente. Mas esse daqui, a embalagem com 15ml, custa R$509, tá? Inclusive, eu vou deixar o link de todos os produtos que eu falar aqui na descrição do vídeo para quem quiser saber o nome completo direitinho e para quem quiser comprar também. Mas esse daqui, de todos, é o que tem a textura mais leve, tá? Então, se você quer um produto leve, com absorção rápida para a área dos olhos, olha isso aqui, quer ver? Ó, ó. Tá vendo? É uma coisa, assim, gente, muito gostosa de passar. Muito refrescante, é um gelzinho, assim, que já tem uma absorção rápida. Então, provavelmente, é um dos mais confortáveis que eu vou mostrar aí, se essa é uma questão para você. Porque, geralmente, esses produtos para a área dos olhos, a gente passa, eu pelo menos passo à noite. Então, não tem problema se não ficar tão confortável, se não ficar... Porque você vai dormir, né? E esse daqui, mas se essa é uma questão para você, esse daqui fica bem confortável. Ele parece que quando você passa, acende, assim, aqui a região, sabe? Ele dá uma iluminada, assim. E depois, conforme você vai usando aí todo dia, eu pelo menos notei esse benefício. Dermalógica é uma marca incrível, que voltou aí para o Brasil tem pouco tempo, tá? Eu fui no evento de lançamento deles, é uma marca muito boa, reconhecida internacionalmente. E, além de tudo, ele tem um peptídeo que age na questão da firmeza, melhorando a elasticidade e também melhora a hidratação. Bom, agora uma opção um pouco mais acessível, né? Se você comparar aí a média dos preços de hoje, que é esse daqui, ó. Esse é um gel creme, uniformizador de olheiras Boutique, vem também em 15 gramas. Acho que todos eles vêm em 15 gramas. R$ 79,90 no site do Boticário. E ele tem tranexâmico e mandélico. Então, esse daqui, ele age na questão da pigmentação. É mais naquela relação da olheira que tem a pigmentada aqui, hiperpigmentada aqui nessa região, tá? Causada pelo excesso de produção de melanina, né? Muita gente tem esse tipo de olheira. Lembra que tem vários tipos de olheira. E se a sua olheira for desse tipo, esse produto pode te ajudar? Sim, tá? Ácido tranexâmico. Tem aí, tem um vídeo que eu explico direitinho o que o mandélico faz na pele, que ele é um esfoliante químico, que ele vai aí ajudar nessa questão de deixar a pele com uma aparência, assim, mais lisinha. E com isso melhora a firmeza, melhora a colágena, melhora várias coisas aí na sua pele. E promete resultados e melhoras visíveis a partir de quatro semanas de uso. Então, gostei da embalagem também. Achei super prática de aplicar. Tem uma textura também bem leve. Eu acho que de todos que eu vou mostrar, esse daqui é o segundo mais leve. Só perde mesmo pro Dermalógica, que é extremamente levinho, tá? Mas depois dele, esse daqui é o segundo mais leve. Agora chegou o momento, gente. Porque agora chegou o momento desse daqui, que eu acho que foi pra mim o grande lançamento até agora, pelo menos, da Creamy esse ano. Que é esse daqui, ó. Esse daqui é o Creamy Eye Cream. Vem 15 gramas, R$119,00. E ele é uma opção completa, que age em vários tipos. Lembra que eu falei que tem vários tipos de olheira? Então, esse daqui, ele age em vários tipos de olheira. Então, ele tem ativos na fórmula que agem nessa questão da hiperpigmentação também. Cafeína vetorizada, que é um ativo revolucionário, que é uma grande novidade aí. E que age na questão das bolsas também, né? Tem outros ativos aí. Tem resenha completinha aí dele pra quem quiser assistir. Vou deixar aí no final do vídeo também linkado pra você assistir depois. Mas ele age em vários tipos de olheira. Também hidrata, né? Também melhora aí essa questão de elasticidade, firmeza. E tem essa embalagem aqui, que eu acho que de todos é a mais prática. Que é assim, você aperta, coloca um pouquinho aqui. Eu vou mostrar a textura dele pra você. Ah, outro destaque é a consistência dele. Ele não tem uma textura tão leve como esses anteriores que eu mostrei. Mas você percebe que é uma textura que, ó, quando você passa, parece que o negócio, ele estica, assim. Ele tem uma viscosidade, uma coisa que fica permanente na pele por mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, não fica desconfortável. Então, eu acho que esse produto aqui, ele conseguiu uma fórmula muito bem pensada. Que age em vários tipos de olheiras. E, provavelmente, é um dos melhores custos-benefício de hoje, de produto pra região dos olhos. Agora, vamos pra mais uma marca importada. Esse daqui é o creme revitalizante total pra área dos olhos aí da Shiseido. É da Shiseido Man, tá? Você fala, ah, mas eu sou mulher, eu posso usar? Pode, gente. Homem pode usar, mulher pode usar. Todo mundo pode usar, tá? Rugas, flacidez, aspereza, perda de firmeza, entre outros. Ele promete agir aí em cinco principais sinais de envelhecimento, tá? Então, Shiseido é uma marca que tem alta tecnologia. Vendo embalagem de 15ml, custa R$299. Todos, por enquanto, 15ml. É a mesma quantidade. Pra região dos olhos, você não precisa usar muito. É uma região que você usa só um pouquinho. Então, aí você fala, Gustavo, mas eu não posso usar um hidratante na região dos olhos? Então, eu vou falar a minha opinião particular. É o seguinte, é uma região um pouquinho mais fininha. Você percebe que é uma pele mais fina do que o resto da pele do seu rosto? Tem o olho que fica ali perto, né? Também. Então, nem tudo... Por exemplo, tem vários produtos e cremes que você pode passar no rosto, mas que você deve evitar passar perto aqui da região dos olhos. Então, esses produtos são próprios pra essa região. Então, não vai ter esse tipo de problema. Tem ativo que não é legal você passar perto aqui do olho, porque o olho é um órgão ali, um... que fica exposto, né? Então, não é legal você passar qualquer coisa. É interessante você ter um produto específico pra área dos olhos, principalmente se é uma região que te incomoda. E eles são pensados pra questões como bolsas, hiperpigmentação, circulação sanguínea, enfim, uma série de questões que são muito próprias dessa área, e não necessariamente do seu rosto inteiro. Então, daí a necessidade de você ter um produto pra área dos olhos. Sem contar que eu, como você pode ver, notei benefícios claros e evidentes usando produtos pra essa região aí ao longo de alguns anos, tá? Não é... Claro que você nota melhoras usando aí já rápido, com um, dois meses de uso você já começa a notar alguma melhora, mas se você ainda assim continuar usando e sempre ter aí na sua rotina de skincare um produto pra área dos olhos, eu tenho certeza que ao longo de anos você vai notar muitos benefícios. porque eu notei, eu posso falar por mim, tá? Vamos lá, mais características desse aqui. Esse daqui é o que tem a textura mais firme de todos. Ó lá, tá vendo? Ó aqui, que nem cai. Entendeu? Só que ele também, vou passar aqui, ele também é mega confortável, como você pode ver aí. E ele também tem essa mesma questão da cream de ser essa coisa mais densa que fica ali, que você sente que fica ali. Me dá a ideia de que o produto vai ficar a noite inteira ali, né? Porque às vezes um que tem a textura um pouquinho mais leve dá a impressão que você vai passar o travesseiro, quando tá dormindo, vai se mexer em alguma coisa assim, vai sair. Então esse daqui não tem esse tipo de problema. E agora o Nivea Cellular, que também, né? A Nivea Cellular, esse daqui, ó. Nivea Cellular 630 Anti-Olheiras, que é um produto aí dessa linha Luminum 630, que é, assim, foi o grande lançamento pra mim do ano passado. Inclusive eu fiz recentemente um comparativo dele, do Serum dessa linha, com o Serum da Eucerin, que tem propostas parecidas. Vou deixar aí também pra quem quiser assistir. Aqui você também tem 15ml, e eu encontrei ele de R$90 a R$140. Eu vou tentar procurar o preço que eu achar mais em conta dentro de um site que seja confiável, pra deixar o link aí pra compartilhar com vocês. E aqui ele promete equilibrar a hiperpigmentação irregular. Então de novo essa questão da hiperpigmentação. Ele tem cafeína energizadora, que diminui o olhar, aquele ar de cansaço, sabe? Então, assim, de repente pode ser um produto interessante pra usar pela manhã também. Porque às vezes acorda aqui um pouquinho inchadinho e tal, de repente ele dá uma amenizada nessa história. Sempre amenizar, nunca modificar a pele. Aqui o negócio é honesto. Não vou ficar inventando coisa pra tentar vender produto e falar que tudo é um milagre pra você não, tá? Aqui o negócio é sincero. Inclusive, se você gosta dessa postura e tá gostando desse vídeo, deixa o joinha aí, clica no botão valeu pra contribuir pro canal, assim seu comentário fica em destaque. Eu provavelmente vou responder ele também, tá? Ele também tem ácido hialurônico, que é super importante manter essa região hidratada, gente. Ácido hialurônico é chave, é chave, chave, chave de skincare, de construir uma rotina de skincare. Pense em ácido hialurônico com carinho, porque além de hidratar, ele também mantém a pele hidratada aí, por mais tempo segura, mantém, retém a água ali, entendeu? Isso é super importante pra evitar que ela muxe e murchando, acabe ficando mais visível a aparência de rugas. E ele também tem Tiamidol, que é um ativo revolucionário, característico dessa linha da Nivea, que eu acho fantástico, tá? Eu acho fantástico porque ele tem esse benefício de deixar mais iluminado, mas sem sensibilizar tanto a minha pele. Aliás, sem sensibilizar nada a minha pele, né? Então, a minha pele é um pouco sensível, tudo que é um pouco mais forte, eu tenho que usar com um pouquinho mais de cuidado ali, dia sim, dia não, nos primeiros dias, até minha pele se acostumar. E com essa linha da Nivea, eu não tive esse problema, tá? O único porém dele é que eu acho que de todos, ele é o que tem a textura que vai ficar marcada. Você pode aplicar com esse aplicador direto aqui, né? Mas eu prefiro aplicar com o dedo mesmo. Tipo assim, sabe? Dando batidinha e tal. Ó, esse, ele já não fica tão transparente na primeira passada, ó. Ele fica com essa textura aqui, meio... parece que... sabe textura de mousse? E ele fica assim, às vezes, até mesmo espalhando um pouquinho, ele ainda fica meio esbranquiçadinho aqui na hora que passa. Então, de repente, se você não se importa de usar à noite e ficar aqui um pouquinho, claro, se você espalhar um pouquinho mais, vai sair. Mas não é igual aos outros que na primeira passada, nas primeiras batidinhas que você dá ali pra espalhar, já sai, entende o que eu tô falando? Então, por causa disso, eu acho que ele é o menos confortável na pele. Por causa desse acabamento, tá? Mas, assim, ele é muito eficaz, a fórmula dele é muito completa. Se você é uma pessoa que busca alta tecnologia, eu acho que o... e você quer um acabamento mais consistente, assim, sabe? Um pouquinho mais denso. Eu acho que o da Creamy e o da XC do ganham. Se você gosta de um acabamento mais leve, absorção rápida, o de Botique, do Boticário, e o Dermalogica são, com certeza, os que têm o acabamento mais levinho. E se você quer um meio termo, você não quer tão consistente, nem tão leve, você ainda quer uma tecnologia, não se importa tanto com ficar transparente ali rapidamente na hora que aplica, você vai pro da Nivea, tá? Eu gosto de todos, por isso que eu separei esse. Até tinha mais alguns cremes pra área dos olhos, mas eu acho que dos que eu tô usando, esses aqui, com certeza, são os meus favoritos. Então, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade como essa. Ativa o sininho, clica aí na mãozinha, segue aí nas redes sociais também, tudo arroba Gustavo Sabe. É só procurar lá. Ó, tem TikTok, tem Instagram, enfim, onde você quiser. Você acha que tem Twitter? Tem, acho, tem Twitter, sim, só que o Twitter tem um underline, tá bom? Obrigado você, Cristian, até aqui. Um abraço bem hidratado e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri